A-A-A-A-A-A-A-I, terra de sol praia e mar A-A-A-A-A-A-A-I, terra de sol praia e mar A-A-A-A-A-A-A-I, terra de sol praia e mar Oh, du, 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 Havaianá, Guadis, Tocutu Chegando lá, não vai querer voltar Aqui também tem Itapuã, que é sensacional É a beleza da nossa terra tropical A-A-A-A-A-A-I, terra de sol praia e mar A-A-A-A-A-A-I, terra de sol praia e mar A-A-A-A-A-A-A-I, terra de sol praia e mar Lá tem toqueiros altos, tem praias lindas e vulcões E aquece muitos corações Aqui também tem Copacabana e Cristo Redentor E a querida Bahia de São Salvador A-A-A-A-A-A-A-A-I, terra de sol praia e mar A-A-A-A-A-A-A-I, terra de sol praia e mar A-A-A-A-A-A-A-I, terra de sol praia e mar A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-I, terra de sol praia e mar A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-I, terra de sol praia e mar Havaí, terra de sol pra limar Havaí, terra de sol pra limar Havaí, terra de sol pra limar Cidade nordeste, a flor do sertão Nananananana iaô É o canto sagrado dos deuses do Aiaô Nananananana iaô É o canto sagrado dos deuses do Aiaô Sou filho de outro grande deus africano Onde todos os tempos, morros e tronos A sua entidade sempre adorou Tem o veneno do amor, a verdade da vida Esqueci o ódio, nunca fui vencido E o meu universo ninguém explorou Nananananana iaô É o canto sagrado dos deuses do Aiaô Nananananana iaô É o canto sagrado dos deuses do Aiaô Sou filho de outro gato grande deus africano Onde todos os tempos, morros e tronos A sua entidade sempre adorou Tem o veneno do amor, a verdade da vida Esqueci o ódio, nunca fui vencido E o meu universo ninguém explorou Nananananana iaô É o canto sagrado dos deuses do Aiaô Nananananana iaô É o canto sagrado dos deuses do Aiaô 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 E-oh, 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 e-oh Quero te levar pro céu, quero te levar pra lua Quero te banhar de prata, quero conquistar a sua Sensibilidade natural, que toda mulher tem Não vai haver nenhum final, o nosso amor ainda vai muito além E-oh, 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 e-oh Meu eco vai ao infinito, quero ver o seu sorriso Que a natureza fez bonito Sensibilidade natural, que toda mulher tem Não vai haver nenhum final, o nosso amor ainda vai muito além E-oh, 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 e-oh Pra lua, quero te banhar de prata, quero conquistar a sua sensibilidade natural Que toda mulher tem, não vai haver nenhum final, o nosso amor ainda vai muito além Estou no meu mais alto astral, meu eco vai ao infinito, quero ver o seu sorriso, que a natureza fez bonito Sensibilidade natural, que toda mulher tem, não vai haver nenhum final, o nosso amor ainda vai muito além Ei, 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 ei Tão longe do horizonte eu vejo uma luz tão linda brilha sem parar Trazendo emoções do tempo, frase de momentos que eu vou falar Do alto de uma torre eu grito meditando, trago alucinações Cercado de um anel de nuvens brancas que me afastam dessas ilusões E trêmulo de frio ou medo, existe um segredo que eu ocultei Mais uma vez olho distante foi daquele monte que te avistei Hoje, além do sol, além do mar Eu posso ver o teu olhar tão lindo A imensidão me faz lembrar Não quero que o tempo torture o meu coração sem ele merecer Meu sangue, minha voz, meu ser misturam-se com tudo Só não tem você Pra mim o mundo inteiro pode se acabar Pois daqui pra frente eu vou vencer Se tudo que falei um dia acontecer Julgar não é merecer Pra mim só resta agora uma solução Predominar sentidos que não tem razão Com desespero ninguém pode conquistar Vai muito vai se acabar Hoje, além do sol, além do mar Eu posso ver o teu olhar tão lindo Eu posso ver o teu olhar tão lindo A imensidão me faz lembrar Hoje, além do sol, além do mar Eu posso ver o teu olhar tão lindo A imensidão me faz lembrar No começo, entre nós, tudo era lindo Com o tempo, tudo modificou Eu vivia o meu tempo em seus braços Sonhos e planos, mil promessas de amor E o tempo foi passando E o tempo foi passando até que um dia O que havia entre nós, tudo acabou E agora eu só trago na lembrança Como foi triste o final do nosso amor E agora eu só trago na lembrança Como foi triste o final do nosso amor Só te peço que devolva a aliança Pois com você eu já não quero me casar Só te peço que devolva a aliança Entregarei aquela que mereço usar Meus amigos e pessoas da família Eu achavam lindo quando eu namorava com você Eu enchia o coração de alegria Era bonito tudo aquilo acontecer Mas o tempo é sempre quem decide tudo Sem mais nem menos o nosso noivado Você terminou E hoje eu só trago na lembrança E hoje eu vivo desprezado Mesmo assim conformado Isto são coisas do amor Só te peço que devolva a aliança Pois com você eu já não quero me casar Só te peço que devolva a aliança Só te peço que devolva a aliança Entregarei aquela que mereço usar Só te peço que devolva a aliança Pois com você eu já não quero me casar Eu fui dançar lambada com a garota que ganhei E o cantor no palco só cantava em inglês Eu fui dançar lambada com a garota que ganhei E o cantor no palco só cantava em inglês Eu amo você lambada Mambore, Mamboregi, do you like a break in there? Mambore, Mamboregi, do you like a break in there? Mambore, Mamboregi, do you like a break in there? Mambore, Mamboregi, do you like a break in there? Mambore, Mamboregi, do you like a break in there? Mambore, Mamboregi, do you like a break in there? Mambore, Mamboregi, do you like a break in there? Mambore, Mamboregi, do you like a break in there? Mambore, Mamboregi, do you like a break in there? Mambore, Mambore, Mamboregi, do you like a break in there? Mambore, Mambore, Mamboregi, do you like a break in there? Mambore, Mamboregi, do you like a break in there? Mambore, Mamboregi, do you like a break in there? Mambore, Mambore, do you like a break in there? Mambore, Mambore, do you like a break in there? Mambore, Mambore, do you like a break in there? Mambore, Mambore, do you like a break in there? Estou sozinho através dessa janela, fico pensando nela, olhando a imensidão E a chuva vai caindo lentamente, testemunha inocente, de um amor, de uma paixão Não tem que ter alguém, que me tirasse dessa solidão Ah, eu quero ter alguém, que não me deixe mais sofrer em vão Não acreditei, mas foi coincidência te encontrar Sou feliz porque a vi num simples lugar Não existe hora mesmo que marcasse pra te ver Isso só não quer dizer que eu sou mesmo assim Vou esperar porque razão não é de todos Vou viver só pra você Se o tempo passa, vou marcando em compassos Em cada esquina vejo você Em cada esquina vejo você Em cada esquina vejo você Não acreditei, mas foi coincidência te encontrar Sou feliz porque a vi num simples lugar Não existe hora mesmo que marcasse pra te ver Isso só não quer dizer que eu sou mesmo assim Vou esperar porque razão não é de todos Vou viver só pra te ver Vou viver só pra te ver Se o tempo passa, vou marcando em compassos Em cada esquina vejo você 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 Eu sou um viajante solitário E nos lugares onde ando Levo carinho e muito amor Eu sou um viajante solitário E nos lugares onde ando Levo carinho e muito amor Pra que chorar? Pra que chorar? Pra que chorar? Pra que sofrer? Pra que sofrer? E adianta a tristeza, se é tão gostoso viver. Eu sou um viajante solitário, e nos lugares onde ando, levo carinho e muito amor. Eu sou um viajante solitário, e nos lugares onde ando, levo carinho e muito amor. Vem ver o sol, vem ver o mar, o amor é a grande riqueza que eu tenho pra te dar. Eu sou um viajante solitário, e nos lugares onde ando, levo carinho e muito amor. Vem ver o sol, vem ver o mar, e que adianta a tristeza, se é tão gostoso viver. Eu sou um viajante solitário, e nos lugares onde ando, levo carinho e muito amor. Eu sou um viajante solitário, e nos lugares onde ando, levo carinho e muito amor. Meu amor, por onde andará o meu amor? Se eu falei que ia te deixar, foi só brincadeira e nada mais. Não sei por que você, se foi e me deixou, sentindo falta desse amor, desse amor. Meu amor, por onde andará o meu amor? Meu amor, por onde andará o meu amor? Juro que não vou mais dizer, coisas que possam te magoar, e se você quiser, eu vou te encontrar. Tenho tantas coisas pra te dar, pra te dar. Meu amor, por onde andará o meu amor? Meu amor, por onde andará o meu amor? Se eu falei que ia te deixar, foi só brincadeira e nada mais. Não sei por que você, se foi e me deixou, sentindo falta desse amor, desse amor, meu amor. Meu amor, por onde andará o meu amor? Meu amor, por onde andará o meu amor? Meu amor